Bom, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa última aula de verdade do curso, que é a apresentação dos projetos de vocês. A seleção da ordem, a ordem dos projetos que eu vou apresentar aqui agora, foi a ordem que vocês me entregaram, então não tem nenhuma razão especial. Já que ficou mais ou menos distribuído em termos do tipo, porque alguns são de imagem e alguns são de som, basicamente. São os dois principais grupos de trabalhos, de sensores que vocês utilizarem. Eu acho que está bem legal, eu dei uma geral nos trabalhos, vou tomar nota de alguns pontos agora durante a apresentação de vocês. E aí, quando terminar, eu faço alguns comentários, de cada trabalho, e a gente passa para o próximo. Daí, você busca alguma dúvida específica, você pode perguntar para o pessoal do grupo aí. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro trabalho que a gente vai apresentar é o trabalho do classificador de Libras. Tá bem? Então, já está aqui no classificador de Libras. Vamos lá. Olá, eu sou o Alisson, junto com a Ana e o Rafael. Queremos apresentar para vocês o trabalho desenvolvido em ST01, que é um classificador de vogais em Libras. Bom, Libras é a língua brasileira de sinais, e ela consiste em uma forma de linguagem não falada. Então, por meio de símbolos e gestos feitos com a mão e os braços, conseguimos nos expressar, conseguimos comunicar com outra pessoa que também entenda essa linguagem. Ela é uma linguagem muito utilizada também por pessoas com deficiência auditiva e também com deficiência na fala, visto que a dificuldade que eles têm em se expressar por meio da fala. que utilizam os símbolos de Libras. E algo bacana de Libras também é que você tanto pode se expressar por meio de símbolos específicos. Então, no caso, para Libras, cada letra tem um símbolo específico, ou você tem um gesto que representa uma palavra, você tem um gesto ou um símbolo que já representa uma palavra ou uma expressão do nosso que estamos acostumados a falar. Então, essa foto da esquerda aqui é o gesto que representa Libras em Libras. E aqui a gente tem Libras com cada símbolo que representa cada letra da palavra. Bom, a nossa proposta, então, a partir disso, era desenvolver um classificador para os símbolos em Libras, utilizando XNML, de modo que a gente obtesse um... por meio de classificação de imagens, classificar qual símbolo que a pessoa está fazendo. Bom, levando em conta que no alfabeto nós temos cerca de 26 letras, e a maioria dos símbolos em... a maioria não, mas alguns símbolos em Libras, eles constituem-se de movimento. Então, você faz o símbolo, só que você tem que fazer um movimento junto. Então, isso daí foi um limitante para a gente. E a gente começou a pensar em alternativas, para a gente não perder a proposta como um todo. Tendo isso em mente, a gente decidiu... o nosso objetivo principal foi construir um modelo para classificar as vogais em Libras. Então, temos cinco vogais, e esses são símbolos para elas, cada uma, A, E, O, U. e devido... a gente aqui consegue reduzir o dataset, reduzir o tempo de processamento, tamanho do modelo também, visto que ele vai rodar aqui no nosso hardware do Arduino Nano. Então, esse foi o nosso principal objetivo durante o trabalho. Como hardware, a gente utilizou o Arduino Nano no nosso kit de Machine Learning, e o nosso principal elemento sensor foi a câmera para fazer a aquisição de imagens. Então, a imagem é... é tirada, né, pela... pela plaquinha, e processada na própria placa, e já classifica se o símbolo que eu estou fazendo corresponde a vogal A, a vogal E, enfim, a qual vogal corresponde o símbolo que eu estou fazendo. Também utilizamos um dataset, está disponível no site abaixo, Kaggle. Quem postou ele foi o William S. Oliveira. Então, a gente tem duas pastas principais, uma pasta com imagem de treinamento, uma pasta com imagem de teste, sendo que cada pasta dessas tem subpastas para as letras correspondentes. Então, são cerca de 1680 imagens. E são imagens pequenas, em 64 por 64, tanto para gestos feitos com a mão esquerda, quanto para a mão direita. Também, junto a isso, para complementar, a gente também inseriu algumas imagens nossas, junto com o dataset, para a criação do modelo. Olá, eu sou o Rafael, e eu vou falar um pouco sobre os modelos que a gente criou para esse projeto. Sobre o primeiro modelo, a gente resolveu utilizar todas as imagens de vogais que a gente tinha disponível no dataset que foi mostrado anteriormente. Com essas imagens, a gente tentou usar, utilizar a resolução padrão, que já estava no dataset, que era 64 por 64, e utilizar o NN Classifier, a gente montando as labels da rede neural que a gente queria utilizar. Só que nesse caso, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente teve um uso elevado de RAM, 164K, que não daria certo para rodar no Arduino 33 BLSense, e também um tempo de inferência muito alto, de 16 segundos, que seria bem viável para o que a gente está querendo fazer. E aí, com isso, a gente pensou em um novo modelo diminuindo o tamanho das imagens. E aí, a gente tentou com uma imagem de 62 por 32, utilizando os parâmetros bem parecidos do que estava anteriormente. E aí, a gente conseguiu um 44K de RAM, que é o suficiente para rodar a nossa placa, e 111 milissegundos, que também é um tempo muito legal. Só que nesse caso, a gente tentou fazer a inferência pelo celular, realizando o deploy no celular, e não conseguiu um resultado muito bom. sempre confundir as letras, não conseguiu nenhum resultado. A gente chegou à conclusão que talvez a imagem de 32 por 32 não fosse suficiente para mostrar as diferenças entre o símbolo de uma letra e de outra. E aí, com isso, a gente teve que repensar como que a gente conseguiria fazer um modelo melhor que conseguisse uma curácia boa de verdade. Aí, para o terceiro modelo que a gente foi criar, a gente resolveu diminuir o número de imagens que a gente estava utilizando no dataset, para utilizar cerca de 200 imagens do dataset que foi mostrado anteriormente, e coletar imagens do próprio grupo, porque até esse momento a gente não tinha coletado dados dos integrantes do grupo ainda. E aí, nesse caso, a gente conseguiu utilizar a imagem 64 por 64, e também utilizar a TransferLearn, utilizando uma rede MobileNet V1 com 0.25. E, nesse caso, a gente conseguiu que tivesse um tanto de RAM suficiente para rodar na placa, e também um tempo de inferência bom, como pode ver aqui, de 280 milissegundos. E, nesse caso, a gente tentou fazer a inferência pelo celular. A inferência pelo celular apresentou um resultado bem satisfatório, confundindo poucas vezes as letras. só que, na hora que a gente foi fazer a inferência no Arduino, a gente começou a ter alguns problemas. Ele estava sempre confundindo a letra I com a U, que são letras um pouco parecidas, e que a gente chegou à conclusão que, como no dataset original tinha letras I tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita, que poderia ser esse o motivo de estar dando tanto erro. Aí, por causa desses erros da letra I e U, a gente criou o quarto modelo, onde a gente coletou mais dados, incluiu a classe I direita e esquerda, onde a gente dividiu a classe I nessas duas. E, com isso, a gente conseguiu um resultado satisfatório no Arduino. E, também, nesses dois últimos modelos, a gente também incluiu a classe nada, onde era uma foto só da parede, sem mão, sem nada, só para que o Arduino reconhecesse que não tinha nenhuma mão ali tentando fazer alguma letra. Esse aqui é o nosso modelinho. Tem sete labels, tá? Que eu vou destacar para vocês cada vogal. Bom, esse aqui é o nosso módulo Arduino. Vou fazer as inferências aqui para vocês. Então, está apontado para uma parede em branco. A tela, a label nada, está sendo destacada ali com 96%. Vou fazer a vogal A. 99%. 94%. Agora, a vogal E. 92%. 92%. 68%. 74%. A vogal I, com a mão direita. 92%. 92%. 92%. 91%. 85%. 89%. 89%. E a vogal U, com a mão direita. E a vogal U, com a mão direita. 32%. 32%. 32%. Uma coisa que é interessante a gente comentar sobre o deploy, é que foi necessário desligar o EON, que aí esse pico de RAM diminuiu de 90k para um valor menor, e assim foi possível rodar a inferência corretamente. e como pode ter, como foi visto no vídeo, demorou um pouco para estabilizar com a letra I, mas depois dessa estabilização, a inferência ocorreu corretamente, igual aconteceu com as outras classes. E como a gente pode ver nessa matriz aqui, a nossa acurácia foi muito alta, mas isso se deve pelo fato que a gente pegou fotos com um padrão bem definido, com uma iluminação boa, e assim a gente conseguiu diminuir as diferenças entre as fotos e teve um padrão mais homogêneo. Então, isso foi um dos fatos que contribuiu para essa acurácia mais elevada. Bom pessoal, então para finalizar, conseguimos atingir o nosso objetivo, que era criar um classificador de vogais para Libras. Então aí temos alguns exemplos para as vogais A, E e I. E apesar de termos tido alguns problemas com o versionamento com os modelos, a gente conseguiu atingir um modelo final muito bom. E a gente ficou bem satisfeito com o resultado final. A gente tem algumas sugestões para trabalhos futuros. As duas primeiras fazem referência à adição de mais símbolos ao dataset, adição de mais labels, tanto de símbolos para palavras quanto símbolos para as letras restantes, para as consoantes, mas sempre respeitando que seja uma aplicação viável para o hardware, respeitando o uso de memória e também principalmente a latência, para que a inferência não demore muito para ser feita. Também resolveu uma extensão para que a gente consiga ver a imagem que a câmera vê antes de a gente tirar a foto. Durante o vídeo de demonstração tive que ficar algumas vezes ajeitando ou a câmera do Arduino ou a minha mão para que fosse feita a classificação correta. Então uma extensão dessa ajudaria bastante. E também melhorar a dataset para que permitia os dados mais heterogêneos. A gente sofreu muito com a iluminação. A gente precisava ter as fotos bem uniformes para fazer a classificação. Então dependendo da iluminação não conseguimos mesmo fazendo o símbolo certo e posicionamento em relação à câmera. Mas no mais é isso pessoal. Muito obrigado. Muito legal. Parabéns para vocês. Muito bom trabalho. O que eu posso fazer alguns comentários bem rápidos. Primeiro, vocês deviam ter fixado a câmera. Porque na verdade vocês aumentaram o problema de vocês. Aquilo que eu comentei na aula. A gente tem que lembrar que o TINML, como você tem uma restrição grande de hardware e sempre vai ter, mas ele é viável. Vocês provaram que é viável. Talvez não seja viável para você usar todo o alfabeto, como vocês falaram. O movimento, etc. Mas imagina que você pode fazer um sistema, por exemplo, para você... Por exemplo, de segurança para abrir alguma coisa fazendo cinco ou seis... Imagina, você podia fazer um código usando as vogais que vocês fizeram, por exemplo, para fazer um password, por exemplo, para você abrir um sistema de proteção, por segurança, etc. Mas não usando todo o alfabeto. Eu poderia talvez fazer números para você aplicar. Mas, enfim, é importante a posição da câmera. Vocês comentaram a questão da iluminação e tudo. É verdade. O que você pode fazer é usar o Data Aumentation. Então, no Data Aumentation, variar brilho e contraste. Isso ajuda, né? Porque você pode capturar os seus dados. Obviamente, o dataset foi com várias câmeras e, de repente, você vai fazer inferência com uma câmera específica. Então, fazer... Usar o Data Aumentation ajuda legal nesse ponto. Gostei muito da visão científica de vocês. Tipo, vamos ver os dados de entrada. Vamos variar. Vamos ver com 64, 96, 96. Esse é o espírito mesmo. Depois, modifica o modelo, vê como funciona. Então, interessante que... Veja bem. Eu tinha observado, em uma das aulas nossas, que o E.ON tinha mudado... Realmente, o E.ON que devia baixar a memória. Parece que ele está subindo, em alguns casos. Depois, vocês me passam o projeto de vocês. Eu pedi para todos, viu? Depois, me passaram. Deixem públicos os projetos. Eu acho que é legal todo mundo poder acompanhar os projetos que vocês fizeram. E eu vou passar para Ed Impulse, porque passou comigo também. Eu fiz um projeto com três classes dos embalagens e só consegui rodar a hora que eu desliguei o E.ON. E eu tinha observado isso exatamente durante a aula com vocês. Mas isso deve ser algum bug que está acontecendo lá no Ed Impulse Studio. Mas eu vou conversar com o pessoal lá, com o pessoal da Ed Impulse. Eu tenho reunião com eles quinta-feira. Amanhã. Eu tenho reunião com eles. Eu vou comentar isso aí. Então, me passem, por favor, que eu vou passar o meu projeto. Passo de vocês. Vou para eles darem uma olhada por dentro para lá no sistema, para ver o que pode estar acontecendo. Eu acho que o E.ON está tendo algum probleminha. Mas, olha, parabéns. Muito bom o trabalho. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida especial para eles? Não? Tranquilo? Professor? Sim? Eu já enviei o relatório. Aí, no relatório, eu mandei o link do projeto também. Ah, ótimo. Muito bom, muito bom, Rafael. Jóia. Aí, eu já... Eu não lembrava a entrevista. Mas, aí, eu já passo para eles lá. Olha, excelente trabalho. Muito, muito bom. Algum comentário mais para o grupo? Tranquilo? É que o mestre é maravilhoso. Tá bom. Legal. Obrigado. Tá, Jóia, gente? Então, vamos lá. Vamos para o próximo trabalho aqui. Vamos ver agora quem é o próximo. Tantantantã. Tantantã. DPOC. Vou deixar para o pessoal explicar o que que é o DPOC para vocês aí. Tá bom? Tantantantã. 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 como o considering learning aplicada à Té posição de DPOC. Nossa déficit é composto por Ana Paula, Leticia Tamponi, Rafael Coelho e eu, Ricardo Magni. Bom. Nosso projeto nasceu da ideia de poder detectar a DPOC através da sonda alteração. A DPOC é uma doença hormonar obstrutiva crônica. Ela obstrui as vias aéreas e torna a respiração difícil. É uma doença que, em estágios avançados, atrapalha até mesmo atividades corriqueiras que existem em esforço mínimo, por exemplo, trocar de roupa ou tomar banho. E nesse índice, em 2019, nós podemos ver que a DPOC é responsável pela terceira maior causa de mortes por doenças no mundo. Nosso objetivo é fornecer um método fácil e rápido com o uso de Time Machine Learning para identificar, não diagnosticar, obviamente, se a pessoa consegue DPOC. Assim, ela pode procurar um tratamento médico especializado o mais rápido possível. Nesse projeto, a gente desenvolveu um modelo através da plataforma do Edge Impulse, porque ele usa do tensor Flowlight e, a partir disso, a gente pode carregar isso em microcontroladores para ter maior mobilidade e facilidade de aplicação. E na implementação desse modelo, a gente vai utilizar o microcontrolador Arduino Nano MP3 VLE Sense. Ele possui um bom poder de processamento e tem a capacidade de utilizar o microfone digital que está embutido na sua placa. É a maior facilidade da identificação, da respiração. Como esse modelo tem o objetivo de identificar se a pessoa possui DPOC através do som da respiração, a gente vai utilizar um dataset de 5 horas e meia de gravações de 126 pacientes da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro, do Portugal, e da Universidade de Tenselonique, da Grécia. Porém, esse dataset possui dados de gravação de doenças respiratórias diversas, não somente DPOC. Mas, por objetivo aqui, a gente vai utilizar somente os dados de DPOC e os dados de pacientes saudáveis. Além desse dataset, os membros do grupo complementaram, gravando cerca de 25 minutos de gravação de diálogos saudáveis e alguns minutos de dados de silêncio, para um pouco os três do modelo. Também se faz a necessidade de normalizar os dados. O organismo grava cerca de 16 kHz, mas o dataset possui uma frequência natural, seus dados de 48 kHz. Então, para fazer essa normalização até 16, a gente utilizou a biblioteca librosa da linguagem Python. Então, terminando toda essa qualidade de processamento, a gente fica com cerca de 25 minutos de áudio de DPOC, 30 minutos de áudio saudáveis e 18 minutos de silêncio. Meu nome é Ana Paula e eu vou começar falando da parte agora do impulso do nosso projeto. Primeiramente, foi escolhido como o tamanho da nossa janela, 4 mil milissegundos, assim como o incremento dessa janela. Isso foi feito porque se a gente olha aqui o nosso dado curu, o dado curu do nosso áudio, que é um áudio saudável, a gente vai ver que antes da respiração propriamente dita, há um tempo de silêncio. Isso se repete por todo o áudio. Então, para garantir que a gente pegue essa parte da respiração, foi visto que o melhor tempo é o de 4 segundos. E conforme foi feito o deslizamento dessa janela durante todo o áudio, também foi colocado 4 segundos para que não acabe que a janela deslize e pegue somente essa parte de silêncio, o que pode acabar confundindo os dados saudáveis com os dados de silêncio. Por isso, foi escolhido 4 segundos. Agora, sobre a parte do bloco de processamento, a gente escolheu trabalhar com o espectrograma. Ele é indicado para dados que possuem frequência contínua ou os dados de áudios que são de não-voz, que é o caso do nosso projeto. O espectrograma, basicamente, ele vai pegar o dado e vai fatiá-los e vai permitir, e ele pega o componente de frequência de cada uma dessas fatias. Aqui a gente tem duas imagens, o espectrograma, um do saudável e um áudio de uma pessoa com a doença de POC. A gente pode ver, principalmente nessa parte aqui, a diferença entre os dois. Tanto que quem tem a doença acaba respirando de forma mais ofegante do que uma respiração saudável. Então, aqui está bem diferente dessa parte aqui. Agora, sobre a parte do bloco de aprendizado, a gente escolheu trabalhar com uma rede neural de classificação. Basicamente, conforme for o dado de entrada, ela vai jogar no fim um valor, que é um valor que vai definir o quanto pode ser a classe de saída. No nosso caso, a gente tem três classes, que é o DEPOC, saudável e silêncio. Então, após feito o impulso do nosso projeto, a gente pôde verificar quais são as features dele através desse gráfico. Aqui a gente tem os laranjas, são os dados saudáveis, o azul com a doença DEPOC e o verde são os dados de silêncio. A gente pode ver que, apesar de cada um estar tendendo para uma parte do gráfico, principalmente os dados saudáveis acabam se misturando bastante com alguns dados da doença pulmonar, também com os dados do silêncio, o verde aqui. Então, aqui no centro, eles estão bem misturados até, o que não é o ideal, sendo que o mais desejado é que os dados fiquem devidamente separados em regiões diferentes. Agora, sobre o modelo do nosso projeto, falando da arquitetura, a gente tem aqui uma camada de entrada. No meio, as hiding layers, a gente vai ter aqui o agrupamento dos dados feitos, utilizados em filtro kernel de tamanho 3. E no fim, a gente tem uma flatten layer, que ela basicamente vai achatar esses dados agrupados como se fossem transformados em um vetor. E a gente também utilizou aqui um Drupalch de 0.5, que é basicamente a taxa em que os neurônios, durante o processamento do modelo, ficam desativados. Esse é feito para evitar overfitting. E por fim, a gente tem uma classe, a gente tem uma layer de saída de três classes, que, como eu já falei, são as classes do DEPOC, saudável e de silêncio. Por fim, falando das configurações da nossa rede neural, foi colocado 100 épocas para fazer o treinamento, a taxa de aprendizado, que é o quão rápido a rede aprende, de 0.005, e o conjunto de validação foi colocado como 20% dos dados de teste. Com a arquitetura do modelo definida e as suas configurações para treinamento citados pela Ana, a gente pôde, assim, prosseguir com a nossa análise do treinamento. Como métricas, a gente usou a acurácia, o loss function e a matriz de confusão. Ao observar a imagem, a gente consegue ver que o valor experimental, ele tende a ser bem próximo do valor esperado, visto que a acurácia obtida foi de 95,4%. O loss function encontrado foi de 0,09, representando também uma boa performance esperada, visto que esse valor representa o erro, então a gente quer que ele seja o mais próximo possível de zero. Observando atentamente a matriz de confusão, que a gente consegue associar às classes definidas, que a gente quer categorizar, a gente vê pela diagonal da matriz que os valores obtidos também foram muito bons, sendo bem próximos de 95%. E analisando pelo F1 score, a gente consegue observar aí uma ligação de cálculo entre a precisão e o RICAL. Então, isso pondera os falsos positivos e os verdadeiros positivos, assim como os falsos negativos. Todos foram bem próximos de 1, então, indicando, assim, um bom treinamento. Então, a gente espera que o nosso modelo, ele seja bem efetivo. Observando também os filters, a disposição deles, a gente consegue observar que a gente tem regiões bem definidas, sendo cada uma para uma classe. A gente consegue ver aí alguns dos falsos positivos e falsos negativos obtidos, então, são as produções incorretas que o modelo espera, e estão principalmente no começo de uma região, entre uma região e outra. Mas, de qualquer forma, a gente espera, sim, que o modelo tenha uma boa performance, visto que essas regiões, elas estão bem separadas. Além disso, a gente consegue obter também uma inferência com 539 milissegundos e uma RAM de 16 Kb. Indo para o teste no Edimpulse, a gente obteve também bons resultados. A acurácia foi de 96,24%, e toda a explicação da matriz de confusão, ela é a mesma que eu disse anteriormente, mantendo, assim, bons resultados, com a predominância dos verdadeiros positivos da categorização de cada uma das nossas classes. Agora, observando os filters do teste, eles também se mantiveram bons, visto que a gente tem ainda regiões bem definidas, embora essas regiões estejam com pontos mais dispersos. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver aí três regiões definidas, cada uma para uma classe. Indo agora para o deploy, a gente tem, então, a construção da biblioteca do Arduino, e, tendo em mente a otimização, a gente consegue manter um bom padrão de performance no dispositivo, mesmo com o modelo quantizado, ou seja, um modelo que a gente vai usar, então, números inteiros, ao invés de pontos flutuantes. Então, a gente pôde usar esse modelo, que é um modelo melhor para aplicações de Time Machine Learning, visto que a gente tem uma redução aí da memória RAM, e, mesmo assim, a gente tem uma latência muito baixa, representando 500 milissegundos, mantendo, mesmo assim, uma acurácia muito próxima de 96%, o que, para a nossa aplicação, é o suficientemente bom. Uma vez que já temos o modelo treinado, testado e otimizado pelo LED Impulso, agora a gente vai poder fazer a inferência direta do nosso modelo na placa Arduino. E, para isso, a gente fez umas modificações no código fornecido pelo LED Impulso, e vamos mudar um pouco a dinâmica da aplicação. Por exemplo, a gente fez com que pressionasse a boteira aqui que você iniciasse uma gravação. Então, quando você aperta aqui, ele começa a inferência e ele te dá o resultado. E o resultado vai ser mostrado no LED da placa aqui também. Então, para caso de detecção da doença, vai ser um LED vermelho, para saudável vai ser um verde, para silêncio, caso não tenha detectado nenhuma respiração, vai ser branco. Para repouso, quando não estiver gravando nem nada, enquanto o botão não tiver sido pressionado, vai ficar azul. E, quando estiver gravando, enquanto o botão for pressionado, ele vai ficar roxo. Agora, vamos para o teste da vida real. Bom, então, aqui está o nosso código. O like está aqui. Ele postou algumas modificações, como, por exemplo, umas impressões no serial aqui, algumas funções para apagar e acender os LEDs. E é isso. Vamos lá. Já selecionou a porta do Arduino e clica no monitor aqui. O LED está azul, porque o sistema está em repouso. Então, quando eu pressionar aqui, ele vai começar a gravar e ficar roxo. E, finalmente, da inferência e acender de acordo com aquela legenda que eu mostrei anteriormente. Aqui tem uma solução para pressionar push-button, para começar a inferência. Então, primeiramente, eu vou tentar respirar aqui, para poder detectar saudável, eu espero. Então, vamos lá. Vai detectar saudável, probabilidade de 1, quase 1, como mostra aqui. Agora, eu vou tentar detectar silêncio, então, vou ficar quieto. Quando eu pressionar, vamos ver o que vai acontecer. E aí, deu branco. Ele deu uma inferência de silêncio, com probabilidade de 0,82. Bom, então, agora eu vou fazer o teste para detecção de depósito. E, para isso, eu vou usar um outro dispositivo para poder gerar o som na plaquinha. Aqui está. Vou pressionar o botão. Vou primeiro dar o play no áudio. Ele conseguiu inferir depósito, com uma prisão de 67%. É um dos áudios que a gente tinha armazenado aqui. A gente realizou todos os testes. A gente pode tirar algumas conclusões desse resultado. A gente viu que a prisão que a gente conseguiu durante a inferência é muito boa. É muito próxima daquela que a gente viu na de impulso, a prisão teórica, né? Então, tanto no treinamento quanto no teste, a gente conseguia uma prisão de mais de 90%. E, na vida real, aqui, testando com a placa, a gente viu que isso realmente acontece. Pode ter a questão do bias. Como o dataset que a gente usa no modelo foi parcialmente criado por nós. Foi uma parte obtida na internet, outra por gravações nossas. E também tem a questão dos alguns erros que a gente encontrou nesse modelo. Como, por exemplo, quando tem um áudio muito estourado, um som diferente, uma fala, ele acaba detectando como DPOC. Isso pode ser resolvido adicionando uma outra categoria, com outros dados, contendo palavras, palavras de outras línguas, pessoas conversando, barulhos, ruídos diferentes, etc. Bom, agora a gente pode finalmente dar uma conclusão, já que já foram executados todos os testes possíveis. A gente viu que o modelo está respondendo bem. Então, ele está fazendo o que ele propõe. Existem algumas melhorias que poderiam ser feitas, como, por exemplo, utilizar um microfone melhor, por exemplo, para a gravação dos dados. É a criação de um dataset mais robusto, com uma maior quantidade e uma maior variedade de dados, ou seja, de pessoas de faixa etária diferentes, por exemplo. Também tem uma questão importante, que a gente viu durante o desenvolvimento, que é a questão da ponderação entre o consumo e a performance. No TNML, a gente usa dispositivos embarcados que possuem uma limitação muito alta de memória. Então, na criação do modelo, a gente topou com alguns modelos bem bons, de acordo com o Edimpulse, mas que não seriam possíveis devido às limitações do Arduino. Bom, cuidado para ter uma noção do que é o TNML, da sua importância e do impacto que ele vai causar no mundo e no futuro. A gente viu ao longo do semestre que ele pode ser aplicado a diversas áreas do conhecimento, e no nosso caso foi a medicina, que é uma área muito importante. Com dispositivos embarcados como esse, que são muito mais acessíveis do que famílios médicos muito caros, ele acaba causando um impacto muito importante nessa área, avanecendo uma melhor acessibilidade, por exemplo. Então, eu acho que é por isso que o TNML ainda vai crescer muito, e creio que só vai melhorar a partir daqui. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado de até mais. Olha, muito bom, excelente trabalho também. Como primeiro, esse também foi muito bom. Uma pergunta interessante, Rafael, e vocês aí do grupo. Eu vi que vocês usaram espectrograma, vocês tentaram fazer com MFE também? Porque eu vi que de qualquer maneira vocês pegam, dava com meio milissegundo, né? Meio segundo, perdão, de inferência. Talvez usando MFE conseguiria diminuir um pouco. Vocês tentaram ou não chegaram a tentar? Então, a gente testou com MFE, só que quando a gente implementava isso na plaquinha, acabava dando aquele problema de RAM. Não sei por quê, no modelo mostrado, não é de impulso, mostrava que ele tinha RAM suficiente. Certo, e depois dava, é verdade, eu me lembro. Quando a gente colocava no Arduino, não dava certo. E o espectrograma foi uma das soluções que foi mostrada pelo E.ON Tanner lá. A gente testou e deu certo, a gente preferiu usar ele. Não, beleza. O MFE, em teoria, deveria ser um pouquinho mais rápido, mas é, fica esse problema. De novo, vocês fizeram bastantes testes, né? Sim. Chegaram a solução? Não, mas ficou super bem, super bem. E realmente, você vê, realmente quando vocês fizeram, usando os dados reais, que eu quero dizer, a respiração normal e o silêncio, deu mais de 90%. Só o caso que era da doença ficou um pouco menor, mas também, vamos dizer assim, vocês usaram uma gravação, quer dizer, na verdade você tem uma distorção, né? Isso. Então, obviamente, o que foi até surpreendente, de qualquer maneira, chegando quase 70% mesmo, sendo uma gravação, beleza. Então, eu acho que comprovou que está legal. Talvez, adorei, é muito legal o pós-processamento de vocês, com um botão, acho que esse é o lance legal de começar a gravar, porque dentro de um projeto médico seria essa a ideia. Olha, vamos chegar lá, prepara o paciente, liga, grava. E talvez, dois comentários para um trabalho futuro, como eu comentei com alguns de vocês, eu acho que esse trabalho, por exemplo, podia ser trabalhado até para ser um TCC, né? Um trabalho final de graduação, bem legal, porque tem bastante possibilidade de desenvolvimento de um projeto real, indo mais a fundo, melhorando, de repente, criando um dispositivo mesmo, né? De repente, nem precisa ser com Arduino, de repente, com o S32, que é mais barato, aí estudar o tipo de microfone, quer dizer, é um trabalho de engenharia, mas eu acho que talvez valeria a pena, uma sugestão. Eu ia comentar. É, porque, por exemplo, eu não sei, talvez fazer um trabalho, por exemplo, de limpeza, em vez de usar os quatro segundos, que eu acho que gostei, para vocês foram precisos. Olha, olhou, é esse o lance, olhar o sinal de vocês, ah, com quatro segundos eu pego o tempo de parada e respiração. Beleza, é isso mesmo. A janela tem que ser em função de ter um ou mais ciclos, mas aí ficaria, talvez, um pouco grande. Outra opção seria cortar, né? Quer dizer, talvez fazer, usar um Python, por exemplo, primeiro, mas depois teria que fazer também na placa final, cortar os momentos de não respiração, para ficar com um tamanho menor. Com isso, você poderia fazer um date augmentation, porque eu concordo com vocês. Fazer o slicing da janela com a janela menor, ele é arriscado. Vocês acham que eles foram precisos. Então, vocês foram no correto, quer dizer, ou seja, definiram a janela pegando a variação, não fizeram o slicing em cima, né? Para ter date augmentation, podia fazer, ah, vou fazer quatro segundos, não vou botar dois segundos. Mas é que vocês bem explicaram no vídeo, porque vocês corriam o risco de pegar a parte que não tinha respiração. Então, beleza. Mas, então, isso para um trabalho futuro maior, talvez diminuir para um segundo, só pegar a parte da respiração, limpar esse dado antes. Teria que fazer isso depois na placa, é isso que é o ruim, vamos dizer assim, né? Tentar separar. Outro comentário, talvez gravar mais, um tempo maior, e aí vamos ver. Você grava e aí vamos pôr, porque exatamente se algum... É que o modelo de vez ficou bom, mas vamos supor que você comece a ver alguns falsos, positivos e negativos. Vocês viram que pega, realmente fica ali, você perde o silêncio, e deve ter algum sinal que pegou mais. Mesmo cortando quatro segundos, você pode ter pego uma respiração maior e pegou mais vazio, né? Então, de repente, se você fizer vários ciclos, e aí você pega a classificação de cada um deles e faz a maior, por exemplo. Então, deu três vezes, você pegou cinco amostras, num período lá, igual um eletrocardiograma, quando faz... Pegou. Aí a maioria deu doença, então deve ser a probabilidade maior de doença. Fazer uma média, por exemplo. Isso você eliminaria uns falsos, positivos e falsos negativos. Mas só comentário futuro. O trabalho de vocês está espetacular. Muito bom, parabéns. Pessoal, um comentário... Obrigado. Podem comentar alguma coisa se quiserem, ou alguém perguntar alguma coisa. Estamos bem? Legal. Bom, então vamos lá. Vamos ver agora quem é o próximo. Tan, tan, tan. Detecção de algoritmos em hidrômetros. Então, vamos lá. Olá a todos. Estarei apresentando o trabalho final referente à disciplina de Itália e Mel, IAX01. O tema do nosso projeto é o reconhecimento e digitalização de algarismos analógicos de hidrômetros. O grupo é composto pelo Jean, que atualmente faz mestrado em microeletrônica, e por mim, Ítalo, aluno de engenharia da computação, ambos da Universidade Federal de Itajibá. Diante do tema proposto, a nossa motivação foi originada pela condição de que, atualmente, em grande parte do país, a medição volumétrica de água da rede de abastecimento público é realizada de forma manual. E esse processo envolve alguns problemas, algumas condições que poderiam ser melhoradas. Alguns desses pontos são que, para a leitura dos hidrômetros, exigindo uma mão de obra humana, periodicamente, onde os agentes das empresas de saneamento visualizam e anotam os números e o dispositivo ou formulário. E, portanto, tal medição está sujeita a erros e temos um procedimento não tão eficiente. Então, qual é a nossa proposta? Pensando na problemática citada, objetivamos implementar um sistema capaz de realizar a leitura automatizada do medidor de água analógico, sem qualquer interferência no equipamento, onde haveria a captura de imagens do medidor e, assim, a realização da classificação dos números capturados, utilizando redes neurais convulsionais. ou seja, apesar de, por certa perspectiva, ser uma classificação simples, ele tem um valor agregado bem relevante e possibilita a consolidação do conceito de IoT. Pessoal, gostaria de apresentar para vocês o objetivo do nosso trabalho. Ele se trata em fazer a classificação dos algoritmos em um sensor do tipo mecânico. Um sensor do tipo mecânico muito clássico, que certamente todos de vocês já viram ou conhecem, é um hidrômetro, que está apresentado aqui na foto. O hidrômetro, ele se trata de um equipamento que faz a medição de litros cúbicos de água que uma pessoa consome em sua residência. Basicamente, dentro dele tem uma turbina que roda uma série de engrenagens que vão tocando esses números aqui. Esses números, eles representam quantos litros de água a pessoa utilizou. Por exemplo, nesse caso, já se passaram por esse equipamento 12,898 litros de água. A princípio, a gente queria fazer a classificação de todos os números. Só que houve alguns imprevistos durante o nosso trabalho e a gente optou por fazer a classificação apenas de um dígito. Aqui no caso, a gente focou no último e conseguimos fazer o live classification dele, que vai ser apresentado mais adiante. Para isso, o projeto passa por algumas etapas características do workflow de um projeto digital em meio. Abstraindo algumas subetapas, nós podemos dizer que nós passamos pelo estágio de coleta de dados, onde foi construído o dataset, a etapa de construção e treinamento da rede neural e, na etapa final, após o deployment, embarcar o modelo na placa de desenvolvimento utilizada na disciplina. Na ferramenta de impulso, inicialmente, criamos um modelo para classificar imagens. Utilizamos como referência para fazer os cálculos o Arduino Nano 33 BLE Sense. O dataset foi feito de forma que a gente optou por gravar um vídeo do hidronto alternando os algarismos, uma sessão dele alternando os algarismos e, depois, através de softwares, a gente extraiu os frames e, com os frames, a gente definiu os rótulos dele, os labels, e entrou aqui externamente no Edge Impulse ao invés de conectar a placa e obter dado por dado. Então, a gente fez o balanceamento entre os dados de teste, de treinamento e de teste. Inclusive, essa abordagem que a gente adotou, a gente visou também tentar tratar as transições, uma vez que a gente capturou aqui, deu exemplos aqui, amostras de transição e tentou rotular conforme tal. Em Data Acquisition, criamos 10 labels para comportar as imagens de 0 a 9. Cada label continha aproximadamente de 50 a 80 imagens das transições dos números de 0 a 9. Aqui, um exemplo de uma imagem. Por exemplo, esse aqui está no label 9, a imagem 107 do 9. Embora seja uma transição do número 0 para o 9, ele ainda vai classificar isso aqui como 9. No total, foram coletados 764 itens. Destes, 80% foram direcionados para o treinamento e 20% aproximadamente foi para o teste. Na ferramenta de impulso, fizemos o redirecionamento da imagem, ou seja, transformamos ela em 96 por 96 e na classificação para a rede neural utilizamos o da biblioteca CAS. Aqui tem um modelo de como que vai ser tratado essa imagem, no caso, ele vai pegar essa imagem original, reduzir e aplicar o grayscale nela. Na parte de treinamento, utilizamos 35 ciclos de treinamento, esse learning rating e 20% dos dados para a validação. A entrada inicial da nossa rede neural possui 9.216 entradas, duas camadas de convolução, o flatten, um dropout e uma saída de 10 neurônios, onde cada um representa uma classe, como mostrado anteriormente. O nosso modelo mostrou uma cura-se de 92% e um erro de 0,26%. O modelo se tornou, o modelo se mostrou muito eficaz pela matriz de confusão e também pelo agrupamento que ele conseguiu fazer. Porém, houve uma desvantagem com o uso de RAM e de flash para o dispositivo. Em model testing, aplicando dados que ele nunca viu, o modelo também se mostrou muito, se mostrou com um resultado muito bom, com 91% de acúrse e uma boa seleção. Porém, ao subir para a placa do Arduino, percebemos que a quantidade de RAM e flash que o mesmo deveria utilizar era muito alta. E, com isso, por conta disso, não foi possível realizar a classificação do modelo somente no microcontrolador. Então, para isso, utilizamos do Live Classification para poder inferir o modelo. Após as etapas no Edge Impulse, nós construímos um protótipo numa bancada a fim de realizar a simulação e visualizar as diferenças realizadas. Pessoal, esse é um equipamento que a gente montou aqui no Laboratório de Internet das Coisas para poder estar simulando o fluxo de água. Ele é composto, basicamente, por uma bomba de macros de lavar roupa e a água passa por ele, vem, passa pelo hidrômetro aqui, fica fazendo esse sentido, essa rotação aqui. Cada vez que ele passa aqui, no caso, nesse momento está ligado, ele vai rodando os números que tem. No nosso trabalho, a gente está classificando algoritmo por algoritmo. Então, nós focamos a câmera em cima de um algoritmo somente para ele estar fazendo a classificação. bom, como tivemos um impasse no estágio de deployment devido aos recursos de memória, como citado pelo Jean anteriormente, nós procuramos testar o modelo de alguma forma. E assim, nós utilizamos recursos de classificação em tempo real, Live Classification do Ed Impulse. Nós iríamos gravar também o processo de onde o hidrômetro ia alternando os algarismos, só que devido à vazão do nosso protótipo ia ser um processo muito lento. Então, nós colocamos aqui alguns prints onde nós fizemos algumas amostras e classificamos. Nesse caso aqui, a câmera da nossa placa capturava o número 9 e o modelo conseguiu classificar corretamente. Já numa outra situação em que registrava o número 7, o modelo diz que a maior probabilidade era o número 1. Numa situação de transição do número 2 para o 3, apesar de a gente ter tentado tratar isso no dataset, nós também encontramos alguns resultados adversos, onde nesse caso foi classificado o número 5. Já nesse outro caso da transição do número 5 para o 6, ele conseguiu reconhecer o número 5 corretamente. Mais uma situação aqui do número 0 para o 1, ele também reconheceu corretamente. Enfim, alguns pontos que nós refletimos ao concluir o nosso trabalho foram que é necessário ter um tratamento com as transições. Talvez definiu uma estratégia de contorno para isso. É ideal também refatorar o modelo e possivelmente adequá-lo com o modelo de placa mais abrangente, como uma ESP, por exemplo. E também visualizamos o cenário de expandir o projeto, podendo realizar a leitura de todos os algarismos do hidrômetro de uma vez, onde o código faria nesse cenário uma captura geral de todos os algarismos e realizaria o crop de cada sessão de cada número e submeteria cada uma dessas imagens a um modelo e depois combinaria os resultados individuais. Em síntese, nós conseguimos implementar o modelo proposto, podendo efetivar os aprendizados adquiridos durante a disciplina e ver na prática como é um projeto de Tarnemel e entitamente enxergar o potencial para aplicações no cotidiano e na indústria. Bom, é isso. Nós agradecemos pela atenção. Muito bom. Bom, excelente trabalho, excelente parabéns para os dois aí. Tá bom? Então, ótimo. Realmente, eu, 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 se fosse vocês ainda faria alguns testes, eu sei que o Jean depois vai continuar fazendo mais alguns trabalhos de benchmark, mas, por exemplo, realmente, usando, usando convolução direta, o Facebook fica pesado, né? Acho que mesmo, talvez um SP32 poderia ser, você viu, deu 300 e pouco, o SP32 tem mais memória RAM, mas, mesmo assim, acho que fica difícil. Não tomei a SPCAN, né? Porque podia-se tentar baixar para 64, 64 para ver o que acontece na imagem de entrada. Eu acho que eu faria também, mantendo classificação, eu faria com transfer learning, para ver se, de repente, valeria a pena, usando, mantendo 96, 96, mas usando transfer learning, é uma opção para ver se rodaria. Existem desvantagens que vocês têm muito, né? Que são 10 classes, para a TNML, fica um pouco pesado. Aí vem aquela ideia, para que todo mundo saia, o Jean vai explorar isso no trabalho depois que ele vai fazer depois, que é usar a regressão, né? Então, na verdade, ele teria um neurônio só de saída, ele poderia ter, vai virar as classes, vão ser mais coisas, né? Mas é isso aí, não, mas eu acho que o trabalho do Ita e o trabalho do Jean está excelente, eu acho que esse é o espírito, vocês foram, vocês estudaram, fizeram o começo, meio, fim, geraram o dataset, fizeram o pré-processamento, rodaram o modelo, tentaram algumas opções, não deu o deploy, mas vocês fizeram os testes reais, montaram o setup na prática, muito legal, parabéns, acho que isso é muito legal, de testar, e como vocês mesmos colocaram no final, como o Italo colocou e o Jean, acho que o importante é aplicar o que foi discutido no curso e, obviamente, ver o que se pode fazer no futuro, e que seja uma base para vocês, para fazer outros projetos. Excelente, parabéns aos dois aí, pessoal, alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Obrigado. Só respondendo, Rafael, sim, esse setup, na realidade, eu montei ele lá no laboratório de internet das coisas, do Danilo Spadotti, para mim, está fazendo os testes do mestrado, está lá. Legal. Bacana, joia. Então, vamos ver agora mais um aqui. deteção de roncos. Isso aí é bom, isso aqui é meio perigoso, mas tudo bem, né? Então, vamos lá para deteção de roncos, do nosso amigo João Pedro e o Leonardo. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar nosso trabalho aqui da disciplina de Time Machine Learning, pela Universidade Federal de Itajubá, professor Marcelo José Rovai. Nosso trabalho é a detecção de ronco utilizando o Arduino Nano 33BLE e seu sensor de microfone MP54DT05. A equipe somos eu e o João Pedro. Vou dar prosseguimento aqui ao trabalho. Bom dia, pessoal. Como o Lau disse, nosso objetivo é identificar a presença do ronco, né? Por meio do dispositivo embarcado e o ronco, ele normalmente é um sintoma muito comum relacionado às doenças do sono e inclusive a apneia, né? E ele, essas doenças tendem a causar uma diminuição da qualidade de vida. Então, é interessante para o usuário identificar se ele ronca e qual a frequência do ronco, né? Durante uma noite ou durante uma semana e qual a intensidade também. Para utilizar, para realizar nosso trabalho, né? Falado no início, nós utilizamos o Arduino Nano 33BLE Sense. Ele é um microprocessador Cortex-M4, né? 64 MHz de frequência de clock e ele já tem embutido na própria placa esse microfone, né? MP34DT05. É uma placa que nós vamos utilizar para poder salvar a library gerada pelo Edge Impulse. Para o treinamento da nossa rede neural, utilizamos um dataset que pode ser encontrado lá no Kaggle sobre ronco, né? Ele possui um conjunto de sons de ronco e não ronco. são coletados de forma de fontes online. As amostras têm um segundo de duração e possui uma frequência de entre 44,1 e 48 kHz. Nesse dataset existem 500 amostras de cada classe, então é um dataset balanceado, e dentro de cada classe foram coletados sons de homens, mulheres e crianças, no caso do ronco, né? onde 363 amostras foram somente sons de ronco e 137 foram sons do ronco misturados com algum outro som de background, né? Na classe de não ronco, existem 10 categorias com 50 amostras cada, dentre elas porta abrindo e fechando, som de carro, pessoas conversando, barulho de televisão, todos os sons que podem ser encontrados ali ao redor do quarto ou quando a pessoa estiver dormindo. No nosso dataset, como falado pelo JP, a frequência das amostras é de 44 a 48 kHz. Contudo, para a amostragem do Arduino, nós utilizamos uma frequência de 16 kHz por limitação do hardware. Nós tentamos colocar frequências um pouco maiores, mas o dispositivo não estava respondendo bem a esse aumento na frequência de amostragem. Então, acabamos utilizando 16. Na etapa de pré-processamento, nós fizemos testes com três modelos, um deles utilizando um espectrograma, o mais simples, um outro utilizando um MFE e outro com MFCC. O espectrograma é recomendado para reconhecimento de sons que são diferentes de fala ou para dados contínuos de sensores e ele usa a transformada de Fourier para computar o espectro de frequência que é utilizado como uma das características para os dados. No caso do MFE, ele também extrai características de tempo e frequência, mas ele usa uma chamada Mel Scale que ele é recomendado para reconhecimento de sons que são diferentes de fala também, porém, sons que são reconhecíveis pelo ouvido humano. Então, ele dá uma enxugada na quantidade de características que a gente gera. No caso do MFCC, ele é similar ao MFE, mas ele dá um passo a mais limitando o seu desempenho para casos onde o som está relacionado a fala mesmo. E, com isso, a gente enxuga ainda mais a quantidade de características para a nossa rede neural computar. Conforme, como o João falou no slide anterior, nós utilizamos esses três modelos para nossos testes e aqui a arquitetura de rede deles. Basicamente, o que está diferenciando nessa arquitetura de rede entre cada modelo é exatamente a camada de entrada, que para cada modelo nós temos número de features diferentes e a camada interna de reshape, onde também para cada modelo existem valores diferentes. Vale ressaltar que no MFCC, como o João também falou no slide anterior, essas 13 colunas que ele utiliza no reshape são exatamente as 13 características mais significativas da voz humana. Então, basicamente, é isso que, essa arquitetura que nós estamos utilizando. Os demais valores são valores já propostos, entregues pela plataforma do Edge Impulse, incluindo esses dropouts para poder melhorar a resposta do nosso modelo a não ter overfitting. mais um parâmetro que a gente testou foi o usar ou não o data augmentation, ele serve para você diminuir o overfitting dos dados de treinamento, ele faz pequenas modificações e alterações nos seus dados para aumentar a quantidade de amostras que a Reginald vai receber. E dessas modificações você pode incluir ruído, defasagem tanto de frequência como amplitude, e nós fizemos vários testes onde na melhor situação que o data augmentation executou foi usando apenas a adição de um pequeno ruído, o nível de ruído baixo nas amostras, mas mesmo assim os modelos treinados com ele apresentaram uma acurácia menor nos testes, como mostra a figura, as duas figuras do lado, a figura de cima mostra um resultado com o modelo usando data augmentation nessas configurações e a de baixo mostra o mesmo modelo com a retirada só desse parâmetro de treinamento. O número de épocas também nós definimos em 25, aqui nós temos um gráfico onde temos a média de épocas e a resposta de acurácia para cada época, e nós em diversos treinamentos vimos que quando chega na época 25 meio que dá uma estabilizada e não tem mais tanto ganho em continuar para cima disso, então definimos para 25. E esse mesmo gráfico a gente observou em todos os três modelos, era bem similar, então a gente usou 25 épocas para eles. Exatamente. Em relação aos parâmetros de avaliação, foi usada a acurácia, como já dito anteriormente, e a função de perda foi o categorical cross-entropy e são os parâmetros padrões do pedimpulso. Aqui a comparação entre os três modelos, como o João falou no slide anterior, nós podemos perceber que o espectrograma e o MFE tiveram uma acurácia maior em relação ao MFCC e também tiveram um loss menor em relação ao MFCC também. Observando também o plano cartesiano, podemos ver que no caso do modelo MFE, nós temos os dados normais e os dados de ronco bem separados, dá para ver eles bem separados. Já nos outros dois modelos, eles estão aparentemente mais próximos ali, pode indicar um talvez falso positivo ou negativo maior durante a aplicação. aqui já a comparação da etapa de teste, o espectrograma se manteve com maior acurácia seguido do MFE e por último o MFCC. Aqui um detalhe é que nessa etapa por mais que o espectrograma tenha conseguido uma maior acurácia no deployment da aplicação e nos testes práticos houve um alto nível de falso positivo, principalmente quando ele recebia um input de silêncio, silêncio ou então baixo ruído de fundo. Então, fez a gente optar mais pelo MFE como o melhor modelo. Aqui em relação ao deployment, nós podemos ver que o consumo de memória e flash entre eles é bem próximo, não tem uma diferença significativa e a latência também chega a ser bem próxima, com exceção do espectrograma que tem uma latência bem superior, cerca de 356 milissegundos. Vídeo para mostrar o funcionamento da aplicação de detecção de ronco funcionando em modo stand alone. Está conectado somente no cabo USB para poder alimentar a placa. nós vamos colocar para rodar um ronco no vídeo do YouTube e ver se ele vai detectar normalmente. Azul ele não está detectando ronco, vermelho ele detecta ronco. Quando o valor da detecção de ronco, quando o valor da classe ronco está maior do que duas vezes o valor da não ronco. Vou voltar para rodar agora. parando, retorna mais uma vez. Parando, vou botar aqui o vídeo para mostrar mais uma vez. intervalo entre o vídeo e o botão no ronco. Fim da apresentação. E por fim, a gente pôde concluir que existia uma diferença significativa, principalmente dentro da entrapa de validação de testes no Edge Impulse e essa mesma validação após o deployment na aplicação, principalmente para o modelo do espectro programa. A gente também verificou que o modelo do MFA teve o melhor desempenho após o deployment com testes práticos e que a janela de amostragem na prática tem uma influência muito grande na classificação correta pelo dispositivo. Bem, formando com base no que o João falou, nós podemos ver que inclusive o modelo MFCC que nos testes e no treinamento deram significativamente a curaça inferior ao espectro programa, ele teve uma resposta melhor em teste prático do que o próprio espectro programa. Então, se nós pudéssemos alencar entre quem são os melhores modelos para a nossa aplicação com o que foi apresentado aqui, nós teremos MFA, MFCC e, por último, o espectro programa. Para trabalhos futuros, nós estamos aí para realizar o salvamento desses resultados em flash para poder enviar o posterior. Pensando nisso, já enviar por meio de um dispositivo BLE para transferir esses dados e também verificar mais a fundo a parte de parametrização do pré-processamento de cada modelo. E é isso, pessoal, esse foi o nosso trabalho, queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado. Alguma consideração? Não, nenhuma, só agradecer e obrigado, professor, pelo excelente curso. E é isso. Boa tarde. Obrigado a vocês. Obrigado, obrigado. Foi excelente trabalho. Pessoal, desculpe, o problema foi meu aqui, não sei, ou da Google, porque eu estou tocando os vídeos direto do meu drive, do drive do curso. Então, foi a melhor maneira que eu achei por causa do som. Sempre dá um problema, tocando aqui no meu compreendor, dá um problema do som. De qualquer maneira, eu subi todos os vídeos para o YouTube como alternativa, eu deixei no link, depois eu faço a tarde, eu passo todos para vocês direitinho, mas aí, para quem não viu, para quem se perdeu um pouquinho, acho que só parou mais, só parou ali, na hora da inferência mesmo, mas aí o vídeo do YouTube dá para ver direitinho, de ponta a ponta. Mas vocês viram que funcionou super bem, ele pegava bem legal a hora do ronco. Não, parabéns. Parabéns, Onário, parabéns para os dois, aí está muito, muito bom. Obrigado, professor. Muito bom, João e Leonardo. Vocês têm algum comentário para fazer? Ah, não, primeiro, antes, perdão, olha que interessante, vocês viram lá no projeto anterior que eu até comentei do MFE, e vocês, fantástico, o benchmark que vocês fizeram, e no benchmark de vocês fica claro que o MFE, ele realmente fica com menos latência e menos RAM, e não foi o que eles observaram no outro, você vê como é que é, primeiro, cada projeto é projeto, e acho que depende muito também do modelo, mas eu não sei se tem alguma coisinha aí, algum errinho no Edge Impulse no final, que não chega a atrapalhar os projetos, mas a gente tem que ficar atento nesse tipo de coisa aí, tá bom? Legal. Nós pegamos, professor, durante os testes, quando criou o modelo MFE no Edge Impulse, que ele estava colocando 40 kHz, não era, João? E travava na aplicação, no RIPOE. Quando nós colocamos para 16, aí ele parou de travar, eu acredito que seja algo similar que está acontecendo com o pessoal lá do outro grupo. Quando você fala da frequência? Isso, no modelo MFE você consegue colocar lá a frequência. Tá ok. Vocês não reduziram, vocês trabalharam com o dataset com os 48 kHz de frequência? Vocês não baixaram para 16? Na verdade, o problema ocorreu antes e a gente baixar, depois a gente baixou para 16 mesmo. Ah, tá. Com 16 ele passou a funcionar melhor. Tá. Mas é um bom ponto para dar uma analisada depois nos dados ali do MFE. Tá certo. Nos parâmetros, né? É um bom ponto. Legal. Uma coisa também que a gente até viu, professor, foi que às vezes a gente gerava modelos com o mesmo parâmetro, só treinava novamente e melhorava bastante nos testes práticos. Era parecido ali dentro do AdPulse, mas quando a gente fazia o deployment e testava na placa, às vezes era melhorar. É, não, isso tem mesmo. Não, e tem outra, né? Porque tem muito a parte aleatória também na hora que você roda e tal. Enfim, tem algum comentário a mais que eu ia fazer para vocês? Puxa, agora me... O benchmark ficou ótimo ali. Pois eu lembro. Eu tinha até mais um comentáriozinho que eu ia fazer, mas está super bom. Gostei bastante do trabalho aí. Parabéns. Bom, então vamos ver aqui, que é o último trabalho aqui, vamos ver o scanner de câncer, de imagem de câncer, daí a gente... Boa noite, eu sou o Igor, vou fazer uma breve apresentação aqui do trabalho de TNML. O nosso projeto é o Scancer. O projeto foi feito pelos alunos Igor Cantos, Lucas Borges e Vitor Eduardo. O que é o Scancer, né? O Scancer tem como objetivo criar um aparelho portátil que consiga detectar tumores ao receber imagens de um exame histopatológico, né? Aqui vemos algumas imagens do exame histopatológico, então o objetivo é pegar essas imagens e fazer análise para que a inteligência artificial consiga definir se é um câncer, se é um tumor ou se não é, né? Aqui as motivações para o projeto principal uso para teste rápido com o intuito de auxiliar nas decisões dos médicos, enquanto instituições de saúde economizam com a compra de máquinas potentes e avançadas. E os pacientes são submetidos a procedimentos cada vez mais invasivos. então com esse objetivo e com a ideia a gente chegou num scanner de resultados de exame de câncer para auxiliar no diagnóstico, né? Em que auxilia os médicos além de diminuir os gastos com equipamentos. Para o treinamento do nosso modelo nós usamos imagens de exames histopatológicos e a classificação dessas mesmas imagens para fazer uma relação nela, treiná-la e obter o nosso modelo que usaremos para classificar novos exames. Para a validação do nosso modelo nós pegamos imagens do exame que já tem sua classificação já obtida e comparamos e jogamos o nosso modelo. Para jogar o nosso modelo nós comparamos com as imagens que a classificação obtida anteriormente para as mesmas imagens e vimos que o resultado bate. Os que bateram quer dizer que a classificação foi correta. Então, o diagrama nosso de procedimento final de como esse nosso modelo seria aplicado na prática. Seria primeiro o paciente realizar o exame por exemplo uma biópsia as imagens desse exame seriam retiradas e salvas para análise ou seja você possui imagens de exames histopatológicos. As imagens você jogar nossos modelos de classificação obter um resultado de análise delas um resultado preliminar e o médico olharia essa análise olharia a imagem do exame adiantaria sim o tempo do médico para a validação do exame conferindo apenas se realmente está correta a validação o resultado obtido mostro e assim veria se a pessoa tem ou não problemas possuindo assim o diagnóstico do paciente. E as imagens já foram analisadas seriam usadas para um posterior retreinamento do nosso programa para assim garantir uma melhor precisão nele. O nosso hardware que vai precisar é se apenas vir um da ANTU-T3 para a licença para poder pegar e receber as imagens se tiver de um cabo USB e processá-lo com o WattML Mega que nós temos nele junto também com o auxílio do programa com moeda de impulso. O dataset que nós usamos para o nosso treinamento inicial é o dataset histologia colorectal que possui 5 mil imagens com 8 crasses sendo a débris a mucosa outra mucosa mais diferente o tumor Olá eu sou o Lucas de Freitas e hoje vou apresentar no caso um modelo do nosso projeto o Scanser Inicialmente nós usamos 4 libraries aqui a NumPy MatchPlot TensorFlow e TensorFlow Datasets e utilizamos o dataset de 5 mil imagens chamado Colorectal Histology que são 5 mil imagens de biópsias de tecidos do colo para identificação de câncer carregamos este usando a TensorFlow Datasets e identificamos o número de classes e quais classes são através desse código tendo 8 classes sendo essas aqui 7 tipos de tecidos e uma vazia nós visualizamos os dados utilizando a imagem de exemplo e em seguida transformamos no caso tanto labels quanto imagens em arrays checando então o array de imagens para adquirir características das imagens do nosso dataset sendo elas de tamanhos iguais 150 por 150 com 3 canais RGB o que deixará a generalização difícil e necessitará que nós liberamos um pouco de RAM no nosso modelo feito aqui nós tiramos o split do dataset para 80% treinamento 10% de validação e 10% para teste como exemplificado aqui e checaremos também no caso o formato das imagens para input novamente 150 150 3 canais feito isso montaremos então o nosso modelo de convolução composto por um bloco de convolução e um bloco denso estes blocos de convolução no caso serão feitos por duas layers de convolução uma layer de batch normalization e uma layer de max pool com filtros definidos na entrada do bloco ambas as layers de convolução com ativação relo e aqui no bloco denso teremos um bloco composto por uma layer densa uma layer de batch normalization e uma layer de dropout ativação relo e unidades de neurônios presentes aqui faremos a seguinte conversão nas imagens no caso retornando tanto image quanto label e aqui definiremos então tanto batch size quanto image size para os nossos novos arrays que iremos utilizar na construção do nosso modelo feito isso construiremos o modelo com um input layer inicial utilizando no caso o formato ou o shape da nossa imagem duas no caso layers de convolução com 16 filtros e uma layer de downscaling no caso maxpool 2D nós rodaremos com 3 blocos de convolução com 32 64 e 128 filtros respectivamente pontuados por uma layer de dropout seguido de um bloco de convolução com 256 filtros seguido por uma layer de dropout seguido por uma layer de flatten com 3 blocos densos com 512 128 e 64 neurônios respectivamente fechando isso fechando os parâmetros de dropout presentes nesses blocos passaremos então para a nossa layer final a layer de output que será de 8 neurônios já que são 8 outputs ou 8 classes no caso com ativação de softmax para classificação de imagens na compilação do modelo utilizaremos um compiler ADDOM para perda uma categoria com a centra e para métrica nossa precisão ou accuracy para prevenir o overfearing nós utilizaremos um model checkpoint para salvar os melhores dados e um callback de early stopping e um decay exponencial para garantir nenhum overfearing no nosso modelo como é mostrado aqui daremos fit no nosso modelo com 10 epochs e finalizando isso nós notaremos que no nosso modelo de treino teremos uma perda de 0,7 e uma precisão de 0,7 também e no nosso modelo de teste uma perda de 2,5 e uma precisão de 0,3 isso se dá ao fato que o nosso dataset não foi suficiente para treinar o modelo de maneira aceitável isso se dá ao fato da complexidade no caso das imagens chegando aqui nós rodaremos nossa validação e teremos um teste muito próximo do nosso dataset de validação aqui isso novamente se dá ao fato que não temos mais datasets para treinamento e validação do nosso modelo seguindo disso passaremos por um sumário do nosso modelo seguindo no caso dos parâmetros obtidos em cada layer chegando então um total de 2 milhões de parâmetros finalmente chegaremos na conclusão depois de ver todo esse funcionamento que de fato nos faltou no caso mais datasets para trabalhar com mais datasets poderíamos também fazer melhores inferências no caso alterações de parâmetros para melhorar no caso a nossa accuracy ou a nossa precisão parte de problemas e alguns bloqueios que a gente teve foi devido ao tamanho do dataset utilizado o que está parando um pouco na precisão do modelo por que isso ocorreu porque o dataset foi pego na internet mas esse exame histológico é muito difícil de os hospitais divulgarem os resultados e tal então a falta de dados foi um problema que a gente teve teria que precisar bem mais datasets separar os histogramas repetidos e fazer um dataset mais complexo para obter os melhores resultados outra dificuldade é o contato com o de exame de paciente para realmente pegar novos dados para aumentar esse dataset ou para testar o modelo então outra dificuldade que atrapalha o nosso projeto e por final também a falta de diversificação do modelo os histogramas que a gente encontrou foi na maior parte de câncer no colo ou no reto então falta mais variedades para que esse equipamento seja utilizado em grandes âmbitos hospitais em grandes circunstâncias não apenas para colo e reto aqui então um dos problemas não resolvidos é a precisão como já mencionado devido a ser um exame de câncer a precisão é o principal objetivo então tem que ter uma precisão muito alta porque o câncer é uma doença muito letal então problemas que não conseguimos resolver e o outro problema é a falta de análise dos médicos ao utilizar o equipamento ou seja os médicos podem apenas utilizar o equipamento e daí com o resultado obtido eles falarem sim ou não e pronto e não analisar mais a fundo a situação de cada paciente estão acabando ocorrendo um pouco a negligência dos médicos e o acúmodo então esse é um problema que infelizmente não tem muito como ser evitado bom pessoal olha vamos dizer assim é interessante o trabalho que vocês quiseram fazer mas eu acho que vocês partiram totalmente equivocados nesse caso primeiro não é um problema de dataset o fato de vocês terem escolhido um caminho do câncer é o normal você não vai fazer não tem como você fazer um modelo para pegar qualquer tipo de câncer variações são infinitas então ok primeiro definiu um objetivo um gol para definir vamos atrás do câncer de colo perfeito aí vocês tinham um dataset para isso o problema é que as imagens são complexas não que tinham poucas imagens vocês tinham oito classes uma complexidade as imagens tem muitas nuances e para isso as imagens são 150 por 150 que são razoável o que vocês precisariam fazer por exemplo é usar transfer learning vocês usaram um modelo extremamente simples muito simples e claramente o resultado de vocês fizeram um underfitting não chegou a nem o modelo não começou nem a começar a funcionar era muito simples muito poucas muito poucos leis leis pequenos poucos filtros então minha sugestão era ter feito esse tipo de trabalho se fazer com transfer learning pegar modelos mais poderosos mais elaborados e aí e aí trabalhar eu não entendi qual que é a ideia de vocês porque o que eu quero dizer vocês treinaram era só para ver o que era um TensorFlow funcionando porque na verdade vocês pararam 10% do trabalho mesmo que tá bom vamos aí partir fazer uma análise eu tenho as imagens são complexas mas vou tentar depois fazer passar isso para TensorFlow Lite fazer uma conversão vamos ver quais os problemas de restrição de memória que me dá em um e outro vocês não partiram disso deu a impressão que isso era um outro trabalho e que vocês só colocaram dentro do trabalho ali uma imagem errada aquele Arduino que vocês colocaram ali não é um nano 33 aquele ali é um nano antigo de 8 bits cujo a CPU ali você tem uma CPU da Atmel sendo que a gente por exemplo o nosso é da Nordic de 32 bits com a CPU ARM M4F então quer dizer não tem nada a ver nada a ver vocês usaram o nome mas a imagem era errada o processador era errado e o comentário era errado ou seja a gente passou a segunda parte do curso desde o curso inteiro falando não precisaria ser esse claro não precisa ser esse processador vocês tem outros mas não tem sentido é muito difícil acredito também trabalhar com o TINML para a imagem de detecção de câncer você precisaria ter câmeras mais sofisticadas maior poder de processamento etc poderiam ter feito uma prova de conceito vamos dizer assim de uma certa maneira pegando umas imagens vamos dizer assim para ver mais ou menos como eu mostrei para vocês na classe na aula imagino que vocês devem ter visto onde na verdade eu tenho a câmera do nosso modelo ele trabalha com um frame por segundo que eu até mostrei como funcionaria para fazer um detetar empacatamento obviamente só com uma prova de conceito na prática eu teria que usar por exemplo pelo menos numa linha mais sofisticada uma CPU mais poderosa e não uma CPU M4 mas pelo menos uma H7 que usa no Portenta na linha Pro do Arduino por exemplo aquele modelo que vocês colocaram ali vocês partiram de imagens sofisticadas muito vocês partiram um dataset sofisticado imagem era muito grande não serve para TINML vocês disseram que usar vocês disseram que usar dentro de um processador errado um 8 bits aquele cara que vocês mostraram ali eram 8 bits com TINML pior ainda não é nem então não entendi eu não sei o que vocês quiseram mostrar no caso a ideia inicial do projeto que pelo menos a minha parte foi mais o código foi uma coisa que eu notei realmente quando eu fiz o collab que eu tentei até usar o Edge Impulse depois que o tempo de o tempo de no caso processamento tanto que teve alguns momentos que eu tive que liberar um pouco de RAM ele estava muito longo realmente pelo que você falou foi por causa realmente das imagens foram imagens muito complexas e muito grandes aí você acha que no caso se a gente separasse por exemplo uma imagem usasse um downscaring para separar uma imagem em 3 digamos assim não daria porque ficaria ruim teria que ser um processador melhor mesmo é não para fazer uma prova de conceito Lucas eu teria no mínimo não sei fazer em vez de ser 8 classes duas classes câncer e não câncer fazendo uma mestra de tudo em vez de separar exatamente entendi que aí ficaria muito mais simples para o código rodar e o código que a gente usou também a maior parte dele eu peguei a inspiração de um código muito mais simples como você tinha comentado que era um que via em vez de tecidos ele checava células para ver se é uma célula com malária ou sem malária aí eu usei ele como modelo e fui montando eu colocando mais filtros que foi o que eu tentei em uma das inferências deixou o processamento dele muito longo ele demorou em torno de quase meia hora para terminar no caso um epoque aí eu achei que estava excessivamente demorado e não funcionaria e eu nem nem me toquei no caso realmente de usar o transfer learning que você tinha comentado na verdade na verdade vamos assim para fazer uma classificação como essa que você fez com oito classes com uma imagem desse tamanho eu diria para você que você pode demorar dias para fazer em máquinas grandes porque é assim que é assim que funciona mesmo que é assim que funciona não era o nosso caso do deep learning né mas quando você vai para o nosso caso perdão professor é que a ideia inicial no caso era que eu pensei realmente a gente tem hoje máquinas muito potentes para a realização desses exames e tudo mais eu mesmo já vi como é aquela ação que o meu pai teve no caso o mesmo tipo de câncer nas imagens o câncer do colo e eu pensei o que a gente poderia no caso fazer que seria uma boa tipo e se a gente conseguisse transformar um negócio assim em algo mais compacto bem mais compacto que um médico por exemplo pudesse usar no consultório mesmo de maneira mais rápida para tipo fazer um diagnóstico inicial sabe mas realmente é uma ideia muito muito tipo uma sugestão minha era você tinha oito classes definir duas quer dizer uma você faz uma mistura duas especificamente uma não câncer e a outra uma mistura de todas as imagens que pode ser um motivo de câncer que aí te dava a tua ideia de fazer um equipamento para dar a primeira olha opa deu um câncer seria para uma outra análise alguma coisa mais sofisticada gerar um alerta e aí talvez você podia reduzir um pouco o tamanho fazer uma redução um reshape da imagem para 96x96 usando o transfer lane e talvez até conseguisse fazer um TML fazer um TML tipo aceitável digamos assim é mas não foi só o primeiro escrutínio o meu maior problema foi que tipo realmente eu acabei tendo que fazer o código na mão e eu notei bastante que o código que eu peguei como modelo ele não estava realmente aguentando no caso o que a gente estava tentando fazer a questão do dataset foi uma coisa que eu achei por causa da perícia da precisão que estava caindo muito no negócio de status a primeira coisa que eu pensei realmente a gente não usou um dataset ou grande suficiente ou variado suficiente mas com certeza como você disse esse não é o caso é o fato que as imagens são complexas demais o modelo que está muito pequeno exatamente e quando eu tentei usar o Ed Impulse eu fui tentar dar o upload das imagens e ele aparentemente não aceitou o formato das imagens eu tentei usar por JSON também que é a exportação por JSON e ele recusou falando que estava grande demais e eu achei muito estranho no caso mas acabou que eu não fiz o LED não é que tem um limite ele tem um limite de quantidade de dados que você sobe como o seu dataset era muito grande pode ser que ele não aceite mesmo como ele está voltado para a TINML alguma coisa está errada aqui eu acho também que foi porque o formato das imagens também estava errado eles não estavam por exemplo em JPG ou PNG eles estavam em ponto TF e F no caso é um formato que eu nunca tinha visto por exemplo aí ele não ele realmente não aceitou exatamente o que é normal é normal não você nem precisa fazer você faz um programinha em Python que lê existe programas que vai transformar de TIFF para JPG que é o tamanho menor aí você roda lá no TIFF é converte aí você sobe o convertido sem dúvida nenhum não mas legal fica para o futuro eu realmente eu realmente notei que tipo agora que você falou do Transferland nem passou na minha cabeça no momento que eu acho que realmente se a gente tivesse usado um Transferland para um modelo mais poderoso pegando os básicos né eu acho que ficaria muito melhor que não daria o mesmo tempo de classificação no caso sim melhoraria um pouco mas de qualquer maneira converter a imagem primeiro definir bem o que vocês iam fazer e aí depois ver qual modelo usar e aí fazer mas tá bom legal beleza pessoal bom acho que era esses os trabalhos né bom de qualquer maneira eu vou deixar para vocês o último quiz que na verdade não vai ser o quiz vai ser o pós como vocês fizeram o primeiro lembra quando vocês começaram o curso vocês fizeram um pré um pré pré curso vamos dizer assim vou mandar para vocês um pós curso que é para vocês darem uma analisada geral do que vocês sabiam antes que vocês sabem agora o que vocês viram inclusive eu quero para vocês darem um comentário sobre os projetos que a gente apresentou hoje de uma maneira geral todos a gente aprendeu de todos né eu acho que as coisas que deram certo as coisas que não deram todos vocês tiveram pontos positivos pontos negativos que para nosso curso todos são positivos né porque mesmo ah puxa não deu certo isso mas por que não deu certo nessa discussão que a gente teve agora para o Lucas importante qual que era a ideia inicial não deu não deu por que não deu para onde eu tinha que ir entendeu tudo isso é faz parte porque a gente está aqui para aprender eu acho que é essa a ideia e esse curso pessoal quando eu montei esse curso para vocês a ideia a ideia é que vocês tenham uma ideia para onde tem que ir que isso motive vocês para de repente vocês fazerem seus projetos ou no trabalho porque como algum de vocês comentaram em algum dos trabalhos não tem mais volta o TINML o Machine Learning aplicado a sistemas embarcados veio para ficar a maioria do sistema que eu mostrei para vocês na aula passada quer dizer hoje nos próximos anos a gente vai a gente vai ter um boom enorme de vamos dizer assim Machine Learning direto nos sensores pois não Alisson boa tarde pessoal boa tarde para o senhor bom eu só queria cumprimentar a fala do senhor com relação ao TINML e esse boom atualmente estou fazendo estágio de uma empresa de IoT e a gente está fazendo estágio de uma empresa de IoT e a gente está vendo muito que as aplicações estão mesmo tendendo a migrar para Machine Learning para TIN Machine Learning inclusive por exemplo a NXP está com vários microprocessadores que suportam essa parte de Machine Learning e está vindo muito em peso então realmente é uma vertente do mercado então bem bacana e o curso também complementou muito o conhecimento muito você sabe Alisson que alguns autores alguns professores usam o termo já eles chamam de IoT 2.0 IoT 1.0 que é capturar dados de sensores pegar esses dados e levar para a nuvem para processar aí outros já falam não ei IoT IoT com a indústria oficial quer dizer eu pego esses dados e transformo o indústria oficial mas aí quando a gente fala do IoT 2.0 é trazer essa Machine Learning para a ponta quer dizer trazer para o sensor que é para você depois mandar dados já pré-processados fazer uma parte do serviço ali vamos dizer assim com isso você diminuir a latência na hora de mandar dados menor bandwidth aquilo que a gente viu tudo e a tendência é por aí o explosão que o IoT teve a explosão de número de dispositivos é legal e aí acho que é uma porta nova e é importante vocês terem isso na cabeça mesmo que pelo menos assim para daqui sair para frente aprender mesmo para quem não pegou 100% mas não é a ideia do curso para dar uma geral mesmo tá bom acho que é isso pessoal se você tem uma dúvida vai legal muito bom o seu ponto é isso aí pessoal então eu vou passar para vocês o pós-curso parabéns por todos aí pelo trabalho da dedicação os trabalhos excelentes eu fiquei muito muito satisfeito eu vou deixar todos os vídeos dos trabalhos disponíveis para vocês do trabalho não esqueço quem ainda não entregou entregar o relatório final pode entregar na próxima semana na outra mas não deixo para terminar muito não e deixo o projeto de vocês quem fez no Edimpulse público para que a gente possa deixar disponível para os outros poderem ir lá olhar o que vocês fizeram acho que é legal também acho que a gente tem que estar sempre essa troca essa troca é importante tá bom então se ninguém tem mais nenhuma dúvida muito obrigado por tudo aí pessoal até uma outra vez no próximo curso quem puder não deixe assistir na semana que vem o workshop eu acho que vai eu acho que vai trazer outras outras visões para vocês muita coisa que vocês já viram aqui no curso comigo mas outros professores apresentando acho que é legal e o networking também é importante então acho que vale a pena tá bom tchau